Nós estamos aqui com os nossos amigos, Paulo Teixeira e Antônio Silvestre. São dois grandes amigos do município de Registro, amigo particular meu, amigo particular da prefeita Sandra. E nós gostaríamos de fazer essa pequena conversa aqui para o povo da cidade de Registro para mostrar quanto o deputado Paulo Teixeira tem ajudado a nossa administração e tem ajudado a nossa cidade. É um prazer, é um prazer estar aqui nessa conversa. Paulo Teixeira, meu grande amigo de Moga Data. Conheço o Paulo já mais de 20 anos e ele como deputado federal para a cidade de Registro. Ele trouxe bastante recursos para a cidade de Registro, para o desenvolvimento da cidade. Eu queria colocar três pontos nessa conversa de trazer recursos. que foi o primeiro para a reforma do mercado municipal, que ajuda no desenvolvimento, na cultura da cidade de Registro, o resgate cultural, porque o mercado municipal estava parado e hoje ele vai começar a funcionar. O reciclamento de asfaltos de alguns bairros da cidade, como por exemplo a Pedreira, que é um bairro importante para a cidade de Registro. E também recursos para a reforma da Praça Joia, que também vai ser um importante protecimento da cidade, porque ela passa a economia da cidade na Avenida Bank State. Vai ser um cartão postal da cidade. Vai ser um cartão postal da cidade. Isso é muito importante. Então, Paulo, em pouco tempo, que conhece Registro, que conhece a prefeita, que conhece o Rural, pode trazer recursos para a nossa cidade. Então, assim, a gente apoia o Paulo Teixeira, porque ele, ele e o deputado, com certeza, vai trazer muito mais recursos para a cidade de Registro e muito mais. Vai ajudar no desenvolvimento da nossa cidade, na administração da prefeita cidade. A atuação do Paulo Teixeira, com a cidade de Registro, é muito maior do que isso. Toda vez que a prefeita Sandra precisou, em Brasília, de que algumas portas fossem abertas, algumas audiências fossem marcadas, o gabinete do deputado e o próprio deputado estiveram à disposição. O deputado acompanhou a prefeita na conversa com o ministro da Educação, para discutir as questões relacionadas com a Escola Técnica Federal. Sempre esteve presente no nosso município, também, em outras ocasiões. Por exemplo, na comemoração do doutor Nagashi. Aliás, já prometeu que vai voltar lá esse ano, né, Paulo? O doutor Nagashi, isso deixa a gente bastante satisfeito. Ele realmente tem se mostrado uma pessoa muito presente, muito participante. Às vezes, o deputado não está na cidade, mas o mais importante do que isso é nós sabermos que ele está atuando em favor da nossa cidade. Nós, de Registro, temos que reconhecer com bastante carinho, porque nesses dois anos da administração da prefeita Sandra, a atuação do deputado Paulo Teixeira em favor do nosso município foi fundamental. Eu quero também, Ronaldo, se eu permitir, cumprimentá-lo, falar da importância do teu trabalho na construção dessa proposta hoje, que é vencedora e que está mudando o cenário lá de Registro. Mental Silvestre, amigo, de 25 anos. E cumprimentar a população de Registro. Essa população trabalhadora, população formada, assim, das pessoas que são da região mesmo, que nasceram ali, das famílias que estão ali desde o descobrimento do Brasil, mas, igualmente, também daquelas que migraram, várias pessoas que migraram em diversos lugares do Brasil, mas também uma forte colônia japonesa, de gente trabalhadora, de gente lutadora. Quero também cumprimentar a prefeita Sandra Kennedy. Ela conseguiu, em dois anos, realizar uma intensa administração que está mudando a cara da cidade e mudando o status da cidade do ponto de vista regional e estadual. Registro desponta como uma liderança hoje, uma liderança que atrai novas empresas na área de logística, atraem novas empresas para se instalar ali. Também na formação dessa mão de obra com a escola técnica, que ela recentemente teve em Brasília, para discutir o tema da instalação no foro da Justiça Federal. Enfim, a Sandra não pensa pequena, ela pensa grande. E a cidade, certamente, durante a sua administração, mudará de status para uma liderança regional. E eu quero continuar sendo um deputado de registro em Brasília. Por quê? Com tanta intensidade que vem da cidade, tem que ter alguém trabalhando em Brasília, para que quando a prefeita, o seu secretariado, e os empresários da cidade, a sociedade civil da cidade, cheguem no Brasília, as coisas estão razoavelmente preparadas para acontecerem. Portanto, eu quero pedir o apoio, eu quero pedir o voto da população de registro para continuar como seu deputado em Brasília. E fazer um programa sempre de parceria com a cidade, regularmente podendo ter um contato com a sociedade local, e dar conta dessa imensa tarefa que é tornar registro uma liderança regional, uma cidade reconhecida nacionalmente, que é o caminho que está sendo construído nessa administração, na Sandra, na administração do PT, dos partidos coligados, e nessa administração do povo de registro que está passando uma página na sua história e pensando adiante. Obrigado.